Vamos mudar um pouco de assunto agora pessoal, quero falar um pouco do clima com todos vocês, porque olha só, choveu pouco nos primeiros três meses do ano aqui na região. Em Rio Preto, por exemplo, a queda, atenção, foi de 43% em relação ao ano passado. É uma situação, claro, que acende o alerta das autoridades, até porque, pessoal, quem se lembra, quem acompanha o nosso programa sabe que no ano passado várias queimadas devastaram áreas de preservação da cidade. Um ano seco, com pouca chuva e muitas áreas de preservação atingidas pelo fogo. Assim foi 2020. Segundo o Corpo de Bombeiros, em Rio Preto, foram 1.167 ocorrências de incêndio no ano passado, contra 777 em 2019. Um aumento de 50%. Entre as áreas atingidas está a do antigo IPA, com 500 hectares, que fica entre Rio Preto e Mirassol. A área está dividida em glebas pertencentes a diferentes instituições, entre elas a Estação Ecológica, Instituto de Pesca e a Floresta Estadual do Noroeste Paulista, áreas destinadas à preservação. O período mais chuvoso do ano é entre novembro e março. No ano passado, choveu pouco, mas segundo dados do SEMAI, no primeiro trimestre deste ano, choveu menos ainda do que no mesmo período do ano passado. Uma queda de 43%. Com uma seca dessa, os riscos de queimadas são ainda maiores. De janeiro a março do ano passado, choveu 715 milímetros na cidade. Já neste ano, no mesmo período, foram 406. Segundo este especialista em clima, a previsão, infelizmente, não é das melhores. O Noroeste é uma região que abrange pelo menos um milhão de hectares de canaviais e, não obstante a colheita da cana estar 100% mecanizada, a palha continua sobre o solo, à espera de incêndios provocados, intencionalmente ou não. Risco que preocupa o presidente da Comissão da Estação Ecológica. Com 180 hectares de árvores e plantas nativas, 90% da área foi atingida pelo fogo no ano passado. Essas áreas sofreram grandes danos. Então, essas áreas que ou eram áreas naturais ou você tinha o reflorestamento, foram atingidos grandemente. Na área da Estação Ecológica, mais de 90%, enquanto que na área da floresta, alguma coisa em torno de 80%. Para tentar evitar novas queimadas no local, o Comitê de Prevenção da Prefeitura, desde o ano passado, instalou câmeras de segurança monitoradas pela guarda e mais de 29 mil metros de aceiros foram feitos para evitar que o fogo se alastre. E vão ser importantes tanto para prevenir incêndios dos veículos que passam por aqui e, infelizmente, ainda tem a prática de arremesso de bituca, como também vai propiciar que as viaturas do corpo de bombeiros possam entrar na área e combater mais efetivamente o incêndio. Mas, além das ações do poder público, é preciso consciência da população. Ainda no ano passado, as câmeras de segurança flagraram pessoas colocando fogo próximo a essas áreas de preservação e até abandonando animais no local. Quem for pego invadindo esses locais está sujeito à multa, que vai de mil reais até 50 milhões, dependendo do tipo de vegetação e da área degradada, além do tamanho dos prejuízos causados ao meio ambiente. O monitoramento pretende detectar rapidamente o foco de incêndio e acionar as viaturas do bombeiros e também impedir ações de vandalismo. Situações que reforçam a importância da fiscalização para que esse grande pulmão verde de Rio Preto seja preservado. Quanto mais a gente conseguir reflorestar aquela área e melhorar as condições, os benefícios vão ser diretos, por conta da preservação que a gente tem ali, mas indiretos por conta não só dos benefícios que a população vai ter, mas também até na possibilidade de aumentar os recursos hídricos que a gente tem, não só naquele local, mas eu acho que na cidade como um todo.